Estamos aqui na propriedade da família Binotto, em Realeza, colhendo trigo, está fazendo a baldeação e já o pessoal está plantando soja, mas o que eu achei interessante é isso aqui, se vocês olharem bem, essa lavoura aqui já foi plantada, dá para dizer que já foi plantado, olha só, vê se você enxerga alguma terra mexida, não enxerga nada mexido, tá, essa é uma área grande, vai lá para o fundo, para trás desse mato lá, tá, e aqui nas cabeceiras ainda você vê o rastrozinho, tá, mas é mínimo, plantadinho, aqui ó, olha o grãozinho aí ó, tá aí, e essa família tradicional aqui, e esse trigo aqui deu média de 160 e 2, 160 e pouco, fantástica média, e eles colhem média de soja 150, 160, e eles plantam com disco, o soja, podem ver aí, você não vê a terra mexida, né, estevinha recém colhida, e você não vê que foi plantado, eles plantam só com disco, e ele escolhe uma média excelente, então isso aí é para provar que esse negócio de arar a terra com plantadeira, isso é burrice, não tem fundamento, a semente não precisa sepultar a semente, tá aí a lavoura, tá tudo plantado, e você não vê terra vermelha, né, é fantástico, a produtividade deles aqui é muito boa, e eles plantam só com disco, beleza? beleza?